Olá, eu sou a Débora Rodrigues do canal Horta e Pomar em Vaso e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma horta. Muitas pessoas têm muitas dúvidas de como preparar a terra, de como semear as sementes, que tipo de adubo usar, onde, como plantar. Então, o vídeo de hoje é especialmente para você que sempre sonhou em ter uma horta e não sabe por onde começar. Então, vamos lá, juntinhos comigo, aprender como fazer uma horta. Bom, então vamos começar, então, a preparar a terra para vocês semearem as sementinhas e até mesmo para o plantio. Bom, então aqui eu uso terra vegetal, terra comum, humus de minhoca, que isso aqui é excelente, isso aqui ele é rico em matéria orgânica e é muito importante vocês colocarem humus de minhoca com a terra junto, que faz com que as mudinhas cresçam mais bonitas e mais rápido. Isso aqui é excelente, isso aqui praticamente é o basicão da horta, é o humus de minhoca. E eu uso também areia, areia de construção, que é justamente para deixar a terra um pouco mais leve, né? Não fica aquela terra dura, como muitas vezes acontece. Então, vocês misturam essas três coisas aqui e a medida eu faço dessa seguinte forma. Para uma medida, se vocês quiserem colocar aí um pote, um pote até mesmo de sorvete, alguma coisa. Para uma medida de terra, eu boto a mesma medida de humus de minhoca e meia medida de areia. Aqui eu já misturei tudo e olha só como ficou a terra, ficou bem mais leve, olha só que legal. Então, essa terra aqui, ela já está pronta para vocês utilizarem aí para semear as sementes e até mesmo para plantar, né? As mudinhas das hortinhas aí que vocês quiserem plantar ou mudas que vocês compraram aí em algum horto. Essa terra também serve para isso, tá ok? Agora eu vou ensinar a vocês como germinar as sementes usando essa terra. Vamos lá! Agora a gente vai aprender como germinar as sementes. O que vocês vão precisar? São de copinhos. Copinhos de iogurte, copinhos de café, de refrigerante, qualquer copinho, potinho, um vasinho pequeno que vocês tiverem aí. No mercado existem essas sementeiras, que é muito bom também, que aí dá para plantar, né? Você vai semear várias coisas aqui, isso não custa caro, é barato. Aí o que vocês vão fazer? Colocar a terra, que já está pronta. Coloca a terra aqui nos copinhos. E essa é a parte mais gostosa de plantar, né? Que é semear as sementes. Você vê as sementes germinando, que tudo começa pela semente, né, pessoal? Então é a parte mais legal na hora de plantar. Bom, então já está aqui os potinhos já com as terras aqui. Aí vocês vão perguntar assim, mas eu começo por onde, né? Tem gente que não tem, na cidade aí de vocês, tem lugares que não tem essas sementes assim, nesses envelopes assim para vender. E aqui é a salsa e o coentro. E são os temperos mais usados na cozinha, que vocês mais usam. Eu vou dar uma dica legal, que vocês podem começar com coisas que vocês têm na sua casa. Que é o pimentão e o tomate. Coisas que vocês jogam fora, as sementes, vocês podem utilizar para fazer aí a horta na casa de vocês. Com coisas que vocês já têm na casa de vocês e que vocês costumam jogar fora. Galera, vocês sabiam que o pimentão, vocês vendo esse pimentão bonito que vocês compram aí no mercado? Vocês sabiam que o pimentão é o primeiro lugar, o número um em agrotóxico? Isso mesmo, pessoal. O pimentão, ele é número um em agrotóxico. Infelizmente, a gente consome isso na nossa alimentação, né? A gente come essas coisas aqui cheio de agrotóxico. Então, o primeiro lugar é o pimentão. O segundo lugar vem o morango. O terceiro lugar é o pepino. O quarto lugar, se eu não me engano, é alface e assim por diante. Olha só que coisa ruim que a gente está consumindo hoje em dia. Tanta coisa cheia de agrotóxico, cheia de coisas ruins. Por isso que é importante, eu dou importância a isso, eu sempre falo nos meus vídeos, a importância de você consumir o seu próprio alimento, de você plantar, que é uma coisa tão fácil, tão gratificante. Então, o que vocês podem fazer? Começar pelo pimentão e pelo tomate. Então, o que vocês têm que fazer é tirar as sementes do tomate, colocar para secar no sol, nos dois, três dias. Aqui a sementinha do pimentão. E o tomate é a mesma coisa. Vocês colocam, tiram as sementes, colocam no sol e está aqui, as sementinhas do tomate. E depois vocês vão ter tomates aí por um bom tempo, pimentão. Pimentão leva, se eu não me engano, um ano. Vocês vão ter pimentão sempre em casa e a importância de ter aquele pimentão saudável, sabendo que vocês estão comendo uma coisa saudável. Aí, o que vocês vão fazer? Vão pegar aqui o potinho na terra e vão pegar uma sementinha. Eu faço assim, pessoal. Eu costumo não colocar só uma semente. Eu gosto de colocar quatro sementes, dependendo do tamanho do vasinho aqui, do potinho. Vou ripar aqui primeiro. Eu faço quatro furinhos aqui, porque tem sempre algumas sementes assim que acabam não germinando, que isso é normal. Aí, vocês vão colocar aqui, ó, nos furinhos. Não precisa afundar muito não, tá? Precisa colocar lá no fundo, que aí depois vai ter dificuldade para a semente germinar. Só dar um empurrãozinho de leve. Vou botar mais um aqui. Mais outro aqui. Pronto. Aí, agora, vocês pegam assim um punhadinho de terra e jogam por cima. E pronto. Aí, vocês borrifam aqui com água e deixam num cantinho. Se eu deixar no sol também, ó, que ele vai germinar do mesmo jeito. E manter essa terra sempre úmida, tá bom, pessoal? Isso é o que é importante. É manter a terra úmida para poder germinar as sementes. Todo dia, vocês vão dar uma borrifada, legal, manter sempre a terra úmida. Aqui também, olha, do tomate a mesma coisa. Pode colocar aqui também, olha, quatro sementinhas. Aqui, ó, uma. Duas. Três. Quatro. Também a mesma coisa. Não precisa afundar muito. Coloca um punhadinho de terra. E pronto. Dá aquela borrifada. O tomate, ele leva uma semana para germinar. O pimentão já demora um pouco mais. Então, existe técnicas que eu uso para fazer a germinação ficar mais rápida. Que eu costumo germinar algumas sementes, como pimentão, pimenta. Demora um pouco mais. Então, eu germino num algodão ou num papel toalha úmido. Que isso aqui, em mais ou menos uma semana, ele já começa a germinar. Aí, como é que vocês vão fazer isso aqui? Vocês vão pegar um potinho qualquer uso, até aquelas tampas mesmo de margarina. Papel toalha. Eu dobro aqui duas vezes. Coloca aqui. Aí, vocês dão uma borrifada no papel. Precisa encharcar muito. Aí, fazer igual que eu fiz aqui, ó. Coloca as sementes aqui. E depois, vocês cobrem com papel filme. Ou então, num saquinho plástico. Aqui, ó. Por que do saquinho plástico? Por que cobrir? Porque isso aqui vai manter o papel sempre úmido. Aí, vocês deixam num cantinho. E vocês vão perceber que uma semana, dez dias, as sementes já vão começar a germinar. Aqui, isso aqui tem menos de uma semana que eu fiz. E apenas essa semente aqui começou a germinar. Vocês estão vendo aqui a pontinha? A pontinha dela aqui, da raizinha. Então, aí, o que vocês vão fazer? Quando começar a germinar, deixa germinar mais um pouco, né? Quando tiver maior. Vocês tiram e coloquem na terra. Colocando essa pontinha aqui pra baixo. Faz o furinho. Pessoal, essa técnica de germinar dessa forma, pode fazer com qualquer semente. Até mesmo sementes de frutas. Eu fiz com semente de maçã. Deu certo. Laranja. Qualquer tipo de semente. Vocês podem fazer essa técnica. Aqui, ó. Aí, coloca aí embaixo. A partezinha da raiz. Só nem afundar muito. Deixa assim, ó. Dá uma borrifada. E pronto. Aí, eu vou mostrar pra vocês. O resultado. O que vocês entenderam, né? Colocou aqui o papel ou o algodão. Colocou as sementes. Borrifou. Deixa sempre úmido. Botou num plástico, né? Um papel filme. E deixa no cantinho. Começou a germinar. Vocês colocam na terra. Coloquem na terra aí as sementinhas. Aí, depois, elas vão ficando assim, ó. Isso aqui. É salsa. A salsa, ela demora muito pra germinar. É uma semente que demora bastante. Então, o legal pra germinar mais rápido. É vocês colocarem as sementes de molho na água. De um dia pro outro. Pode ser o dia todo. Deixa lá num potinho lá com água. O dia todo a semente. Depois do outro dia, vocês pegam as sementes e jogam na terra. Isso aqui tem mais ou menos duas semanas. Se vocês plantar normalmente, jogando a semente, em duas semanas, eu acredito que já não esteja assim. Ela ainda não germinou. Ela demora muito. A salsa, o coentro também demora um pouquinho. Vocês podem fazer a mesma coisa. Deixar de molho a semente de um dia pro outro e depois colocar na terra. É só jogar na terra que depois ela germina aí normalmente. Não, isso aqui é um tomate. Tá vendo? Ele já começa assim, ó. Com essas duas folhinhas primeiro. E depois ele vai ficando assim, ó. Deixa eu ver aqui. Dá pra vocês verem aí. Aí. Aí quando tiver assim, já tá na hora de passar por um vaso. Ou no canteiro, ou na terra. Espaço aí, o lugar que vocês tiverem em casa. Isso aqui, pessoal. Eu comprei um sacolão. O manjericão, ele veio com a raiz. Aí o que eu fiz? Eu comprei, plantei e ele pegou. Olha que legal. Se vocês acharem na cidade de vocês, manjericão com a raiz. Eu acho que ele é hidropônico. Eu não sei. Não sei ao certo. A maioria dos manjericões não vem com a raiz. Mas esse veio, ele vem dentro de um saquinho. Eu plantei. E olha só como é que ele tá bonito. Ele pegou. Olha que legal. Agora a gente vai aprender como transplantar as mudinhas que vocês semearam pro vaso. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Uma dúvida muito comum é quando a gente planta num copinho mais de umas sementes e muitas das vezes todas elas acabam germinando. Aí o que fazer com as outras? No caso é o seguinte. Vocês têm que prestar atenção em quais sementes estão mais desenvolvidas. Sempre tem uma que acaba nascendo menor, fica pequenininha e outras elas se desenvolvem melhor, ficam maiores do que as outras. Então essas que se desenvolveram menores, que são pequenininhas, essas vocês tiram, essas vocês descartam. Vocês sempre dão preferência às mudas que estão melhores, mais bonitas. Essa aqui ó. Ela já tá dando já as folhinhas do pimentão. Isso aqui é um pimentão, ela já tá dando as primeiras folhinhas. Coisas que essa aqui, ó, ela não deu ainda. Essa aqui também não. Mas essa aqui ainda pode até deixar, porque ela tá grandinha. Pode até deixar ainda crescer mais um pouco. Aqui também, ó. Isso aqui é o tomate. Em cada buraquinho eu plantei duas, três sementes. Então, aqui ó, aqui nasceram duas. Aí vocês percebam aqui, ó, que essas duas aqui, elas são menores do que essas aqui. Então essas aqui vocês descartam, vocês tiram. Aí no caso, se porventura, vou mostrar outra aqui. Esse aqui são os pés de pimentões que eu plantei no mesmo dia. Olha só esses aqui como estão. Olha a diferença. Então esse aqui não vai dar pra plantar, vai ter que descartar. Então sempre dê preferência àqueles que estão melhores. Olha só esse aqui também, olha, já tem as duas mudinhas já. As duas primeiras folhinhas no caso, né? Esse aqui já tá começando já, pequenininho. Aí no caso, se for, é... Se no caso aqui no pote tiver essas duas, que estão legais, que estão perfeitas. Aí o que que eu faço? Eu tiro, eu venho aqui com a colher, com cuidado. Aí eu tiro aqui, ó, a mudinha e coloco num outro copinho que vocês tiverem aí de refrigerante ou qualquer coisa, eu boto num copinho separado. Tá ok? Aí elas irem crescendo normalmente, cada um, como diz, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu copinho. Com terra, com hummus, bonitinho. No caso aqui, com a salsa, já não tem muito esse problema. Porque a salsa, vocês só pegar um punhadinho de semente e jogar por cima, ela fica assim, ó. Aí aqui não precisa descartar muito, não. A salsa, o coentro, eu não costumo descartar. Esse aqui é rúcula também, porque são sementes muito miudinhas, né? Tirando o coentro, que é um pouquinho maior. São sementes miudinhas. Então, eu sempre coloco. Eu pego um punhadinho assim e jogo num copinho, né? Com terra, como eu expliquei. Então vai nascer vários. Aí não tem problema. Só o tomate, o mentão, algumas sementes que não dá pra fazer assim. Tem que ser colocado de três a quatro sementes separado. Não pode chegar e colocar tudo junto. Aqui é outra salsa também, olha. Isso aqui ainda vai demorar um pouquinho pra crescer. Então vamos lá. Então vocês escolham aí a muda que tiver melhor, mais bonita. Olha, essa aqui já tem um tempinho que eu coloquei a semente, ela cresceu. Isso aqui é um pé de pimenta chocolate. Aí o que vocês vão fazer? Isso aqui serve tanto pras sementes que vocês colocaram pra germinar, ou as mudinhas que vocês compraram aí em algum horto na sua cidade. Muitos vêm nesse copinho mesmo, preto, copinho de plástico. E outras vêm naquele saquinho de plástico. Aí no caso é só rasgar o saquinho, pegar o torrão, né? Pra tirar a terra que tá ali não, tá pessoal? Aquilo ali você planta conforme tá ali. Vocês só tiram o plástico, cavam o buraquinho aonde for plantar, coloca ali e pronto, tá ok? Mas tem que tirar do saquinho. Esse aqui tá nesse copinho. O que a gente vai fazer? A terra aqui já tá pronta com humus de minhoca. Vocês podem usar aí o adubo da preferência de vocês. Esterco de galinha, esterco de boi. Tem a farinha de osso, a torta de mamona que eu gosto muito. Depois eu vou falar sobre esses adubos, adubos orgânicos que são muito bons pra ser usado aí na horta ou na plantinha mesmo de vocês. Então vamos lá, pessoal. Aí vocês fazem o buraco aqui, cavam o buraquinho aqui. Aí eu vou tirar aqui a mudinha. Tirar com cuidado pra não danificar muito o torrão. Aí é só colocar aqui, ó. Ah, pode colocar duas mudas no mesmo vaso? Se for um vaso grande, beleza. Mas um vaso desse aqui, duas mudinhas, eu acho que não fica legal não, pessoal. O certo é ser uma mudinha em cada vaso. Mas se for um vaso bem grande, uma jardineira grande, aí beleza, aí pode. Mas aqui não fica legal. Aí no caso aqui tem que ser mesmo uma mudinha pra cada vaso. Pronto. Aí agora é só regar. Sempre depois que fizer a mudança, né, da mudinha pro vaso, tem que regar logo em seguida. Tá bom? Agora eu vou falar pra vocês quais são os tipos de vasos, jardineiras, que vocês podem estar usando aí na casa de vocês pra fazer uma horta. Essa aqui é uma jardineira. Existem jardineiras até maiores do que essa aqui. Que aqui vocês podem plantar três tipos de temperos. Vocês podem colocar aqui uma salsa. Vocês podem colocar aqui manjericão. Vocês podem colocar aqui um outro tipo aqui qualquer. Esse aqui é o alecrim. Vocês podem colocar tomilho, sálvia. A única coisa que não pode misturar no mesmo vaso é o hortelã. O hortelã tem que ficar sozinho no vaso, sozinho. Porque as raízes dele acabam sufocando as outras raízes que estão juntinhas ali no vaso. Ele acaba até mesmo matando as outras plantas, né, as outras hortaliças. Então, o ideal é que o hortelã fique somente num vaso só pra ele, certo? Agora aqui, a preparação, tanto da jardineira como no vaso, é o que eu falo. Eu não costumo usar isso, que são, como eu falei da outra vez, que são essas pedrinhas aqui. Isso aqui é argila expandida. Isso aqui você encontra em alguns mercados, em alguns hortos. E pra quem não tem, quem não encontrar essa argila expandida, vocês podem usar também caco de telha ou caco de tijolo quebradinho. Coloca aqui, ó. Só colocar aqui no fundo. Lembrando, o mais importante é que todos os vasos estejam com furos embaixo, tá? Isso aí, qualquer vaso, garrafa pet, o que for ser usado pra fazer a horta, pra plantar, vocês têm que fazer os furos embaixo pra poder passar água, né, fazer a drenagem legal. Então, isso aqui, pessoal, é... Quem não tiver, quem não quiser fazer desse jeito, não tem problema, tá? Eu não costumo plantar assim, botando essas pedrinhas. Eu já planto direto. Eu já boto a terra aqui, faço os furinhos nos vasos, coloco a terra um pouquinho misturado com areia, ou uns de minhocas e jogo aqui. Tá bom? Agora, quem quiser fazer assim, colocando argila expandida, ou caco de telha, ou de tijolo, aí tem também uma tal de manta de bidim, que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Aqui onde eu moro, no Rio, não é todo lugar que eu encontro essa manta de bidim, que ela serve pra colocar aqui em cima, pra até mesmo ajuda, né, pra terra não... Toda vez que molhar, a terra não ficar saindo do vaso. Pode usar isso aqui, olha, que é bem mais barato, que isso aqui se chama acrilom. Isso aqui vocês encontram aí em lojas de couro, isso aqui vocês encontram fácil aí. Aí, ó, só forrar aqui. E depois colocar areia, que é essa areia aqui de construção. Então, colocou aqui, colocou a terra, aquela terra, como eu falei, né, já bonitinho lá, com uns de minhoca, até mesmo misturado um pouquinho com areia, pra ela ficar mais fofa. Ou então, vocês podem usar aí o adubo aí da preferência de vocês, misturado na terra. Ok? Aí, colocando aqui a areia aqui em cima, um pouquinho de terra, aí sim, vocês começam a montar a horta de vocês. Isso aqui foi uma salsa, eu plantei semente nesse vasinho pequenininho. Então, vocês tiram daqui e vai colocando, arrumando direitinho. Isso aqui é manjericão roxo. E aqui vocês podem colocar algum outro tipo aí de temperos que você quiser, ou cebolinha também. E depois vocês completam aqui com a terra e logo em seguida é só regar. Ok, pessoal? Isso aqui é uma bacia bem grandona, aquelas bacias de pedreiro. Vou chegar aqui mais pra cá. Ela é uma bacia de pedreiro, de fazer massa pra obra, né? Fazer massa, aquelas coisas todas, bota o cimento aqui e tal. Então, vocês podem comprar essa bacia. Ela não é cara, custa aí em média 10 reais. E olha quanta coisa que dá pra plantar aqui. Olha que legal. Isso aqui você compra aí em casa de material de construção. Lembrando, tá? Fazendo uns furinhos aqui. Faz bastante furos aqui. Coloca a terra. E é só plantar. Olha quanta coisa aqui, gente. Olha quanto espaço. Quanta coisa que vocês podem usar. Utilizando isso aqui, vocês podem plantar vários tipos de tempero. Vários tipos de coisas. Olha que legal. E ele é alto. Ele não é baixinho. Ele é da altura dessa jardineira que eu mostrei pra vocês. Outra coisa que vocês podem utilizar também, são as garrafas pets. São jogadas fora aí, né? Muita gente joga fora. Vocês podem utilizar a garrafa pet pra plantar também. Pode utilizar cortando aqui, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Pode cortar um pouquinho mais alto pra caber mais terra. Ou vocês podem cortar aqui, ó. Faz um corte aqui, um quadrado bem grande aqui. Faz os furinhos embaixo. E ela fica assim, deitada. Aí vocês colocam a terra aqui e plantam o que vocês quiserem aqui. Aqui só dá pra uma coisa só, né? Ou então vocês fazem esse mesmo quadrado aqui, esse mesmo corte, do outro lado também. Aí vocês podem pendurar, amarra aqui uma cordinha, alguma coisa. Aí planta aqui, ó. Aqui vai ficar uma abertura aqui. Uma abertura aqui. Aí vocês coloquem terra aqui embaixo e só plantar. Aí ela vai sair aqui pelos lados. Olha que legal também. Uma dica boa. E eu gosto sempre de usar a garrafa pet de 3 litros. Que cabe mais terra, é melhor. Certo? Galera, olha que ideia bacana que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui é uma sapateira. Uma sapateira de nylon. Isso aqui vocês podem transformar em horta. Em temperos. Olha que legal. Aqui, ó. Vocês podem colocar vários tipos de coisas. Vários tipos de temperos. Aqui só não fica muito bom colocar pimenta. Pimentão, porque como eles crescem muito, aqui vem, fica pouquinha terra, né? Então, bom. Aqui o ideal é vocês plantarem aqui temperos. Vocês podem fazer assim uma fileira aqui só de salsa. Uma fileira aqui só de cebolinha. Manjericão. Aí aqui vocês vão intercalando manjericão. Com tomilho, com orégano, com vários tipos de coisas, pessoal. E o legal é que vocês podem plantar. Ou direto, colocando a terra aqui. Direto aqui, tá? Ou então assim, ó. Garrafas pet. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês plantam aqui na garrafa pet. Lembrando, tá? Ó. Furinho embaixo. E coloca aqui, ó. Nas bolsinhas. Olha que legal. O interessante é que o ideal, no caso, né? Tem que ser de nylon, tá? Porque aqui a água passa normalmente. Ela não fica presa aqui. Tá? Então, vocês têm que comprar assim que seja. No caso de nylon, tá? Tem outros tipos de sapateira. Mas o ideal é essa aqui de nylon. Uma outra dica que eu dou pra quem não tem espaço. É utilizar canos de PVC. Esse cano aqui é um cano de PVC de 100, 100 milímetros. Que vocês podem estar também aí, olha. Utilizando e fazendo como uma jardineira. E é muito fácil. Esse aqui tem um metro. Vocês podem comprar um metro que vocês quiserem. Um metro e meio, dois metros. Cortar, no caso aqui, ó. Ele dá um palmo aqui, ó. Vocês fazem aí a medição. E corta aqui com uma serrinha, ele todo. E depois é só comprar esse... Se eu não me engano, o nome disso aqui é cap. Ele é uma tampinha. Que aí vocês colocam aqui. E depois é só colar. Com cola de PVC. Cola de cano. Tá? E olha, pessoal. Tem que ter os furinhos embaixo. Pra água poder passar. Tá bom? Esse aqui. Vocês podem fazer assim. Ou então, assim também, ó. Ele com furos. Isso aqui se faz com... Se eu não me engano, o nome é serra-copo. É uma serra redondinha. Que vocês colocam na furadeira. E ela faz esses furinhos assim. Redondo. Tá? E aqui é só colocar a terra aqui dentro. E colocar as mudinhas aqui. E depois é só pendurar. Isso aqui na parede. Que aí não ocupa espaço nenhum. E aqui vocês podem plantar o que vocês quiserem. Morango. É... Várias hortaliças aqui. Salsa. Coentro. É... Coentro. Cebolinha. Várias coisas vocês podem plantar aqui. Ah! E... Vocês podem colocar a terra mais ou menos até aqui. Ele não tem, assim, uma profundidade grande de terra. Mas pra um plantio, assim, de morango, salsa. Essas coisinhas assim. Cai bem. Fica legal. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um outro tipo de cano. Que é bem melhor. Que esse aqui. Cabe bastante coisa. E que também pode ser utilizado. No caso, é esse cano aqui. Que é o cano de 200 milímetros. Ele é bem grande. E aqui também eu fiz com um metro. E o legal desse cano de 200 milímetros. É que você cortando ele no meio. E você fica com duas jardineiras. Olha, esse aqui. E esse aqui. Que eu tô preparando. Que depois eu vou plantar morango. Alguma outra coisa aqui. Então, por ele ser bem grande. Você acaba ficando com dois. Olha só que legal. Depois é só colocar a cordinha. Colocar aqui um ganchinho. E ele fica assim. Pendurado. Bonitinho. Eu tenho aqui também um canteirinho. De madeira. Que isso aqui ia ser jogado fora. Eu peguei. Ele não é muito grande. Mas ele já cabe bem mais terra. Então, a planta se desenvolve bem mais. Melhor. Olha esses tomates aqui. Como é que eles estão. Olha que lindo. Tomate é uma coisa assim. Tão fácil. É uma das coisas mais fáceis que tem. É plantar tomate. Porque ele pega com uma facilidade incrível. E ele pode ser plantado em qualquer lugar. Em vaso. Em jardineira. Olha que show. Tem esse outro aqui também. E ainda vai crescer mais. Tá verde ainda. Então, aqui. Vocês podem até montar aí uma jardineira. É um canteirinho, no caso. Um canteirinho de madeira aí, ó. Usem a imaginação de vocês. Aí, no caso, vocês têm que passar um verniz próprio, né. Pra chuva, pra sol. Pra poder aguentar aí, né. O tempo de sol, chuva, não molhar. E depois acabar apodrecendo rápido. Aí, vocês têm que passar um verniz bom. Pra poder utilizar aí o canteirinho de madeira. Esses caixotes de feira também servem. Cabe bastante terra. Também dá. Então, aqui em casa, galera. Eu não tenho terra. Eu não tenho espaço. Então, o único lugar maior que eu tenho pra plantar é isso aqui. E chegando ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a presença aí de todos vocês. Muito obrigada. Espero que com esse vídeo. Eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí. Que querem começar uma horta. E não sabem por onde começar. Não sabem como preparar a terra. O plantio. Enfim, galera. Eu espero de coração que assim, depois que vocês assistirem esse vídeo. Vocês comecem aí, de verdade, a ter uma horta. A cultivar uma horta na casa de vocês. Tá certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, pessoal. Não perca tempo. Se inscreva. Que assim, vocês vão estar sempre atualizados em todos os vídeos que eu for postando aqui no meu canal. E também fazendo convite para vocês ainda que não estão lá no meu grupo do Facebook, que é o grupo Horta e Pomar em Vaso. Vai lá. Participa para vocês aí que tem hortinhas em casa. Coloca fotinho lá das suas hortas para vocês aí que estão começando aí a montar uma hortinha. Coloca foto lá para a gente conhecer das suas plantinhas. Tá bom? E deixo aqui o meu forte e meu agradecimento aí pela paciência, pela presença aí de vocês. Tá certo, pessoal? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Vamos plantar e colher coisas boas. Tchau, tchau.